Música Gente, estamos indo ao caminho do salão Wesley Silva Herrstein Estamos saindo de Novo Hamburgo para ir para o portão Leva o equivalente a 28 minutos Com a sinaleira leva 30 minutos Meia hora Gente, acabamos de chegar no centro de portão Onde que fica o salão e estúdio da beleza Wesley Silva Herrstein Música 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 Música